Uma quarta-feira que mudou a vida de muita gente. Mais especificamente, de 4.372 pessoas que conquistaram a tão sonhada vaga na Universidade Federal do Paraná. O resultado foi divulgado durante uma grande festa de boas-vindas. E aqui, nem a chuva espantou a empolgação dos que estavam presentes. A lista foi liberada pontualmente às duas horas da tarde. Foi só conferir o nome e correr para o tradicional banho de lama da UFPR. Vocês acabaram de entrar na melhor universidade desse estado! Uma universidade, gente! Uma universidade que em qualquer ranking, público ou privado, nacional ou internacional, se coloca sempre entre as melhores universidades do Brasil. Uma universidade com graduação, com pós-graduação de excelência. Uma universidade que nesse mar de instituições de ensino superior que hoje nós temos, tantas de qualidade duvidosa, tantas de educação à distância que você nem sabe o endereço, aqui é uma âncora e uma reserva da qualidade. Quem entrou aqui hoje pode ter a certeza que vai sair daqui com uma formação sólida, uma formação de ser um baita profissional, de ser um intelectual, de ser um cientista, mas sobretudo também porque essa é a nossa função, de ser um cidadão que honre esse nosso país. Como tradição, o reitor da universidade ligou para a primeira colocada do ranking geral para dar as boas-vindas ao UFPR. A Gabriela Duarte prestou o vestibular para o curso de Engenharia Mecânica e acabou tendo a maior nota de todo o vestibular. Dos candidatos aprovados este ano, 51,6% são mulheres e 55,54% fizeram o ensino médio integral ou parcialmente em escola pública. Além disso, a maioria dos novos ingressantes são residentes no Paraná, 88,9%. Os candidatos aprovados na chamada geral do vestibular da UFPR terão prazo até às 17h do dia 23 de janeiro para enviarem os documentos necessários para o registro acadêmico. As informações podem ser acessadas na página do Núcleo de Concursos. Já os candidatos não incluídos na primeira lista de aprovados e que não tiraram zero em nenhuma prova da segunda fase devem ficar atentos. Eles vão poder pleitear uma vaga por meio da lista de espera. A UFPR irá publicar a lista completa no dia 24 de janeiro. Os candidatos terão de 25 a 29 de janeiro para enviarem os documentos exigidos para o registro acadêmico pelo site do Núcleo de Concursos. A primeira chamada complementar está prevista para o dia 7 de março. Se o candidato foi aprovado, ele precisa protocolar os seus documentos do dia 19 ao dia 23 de janeiro. Se ele foi aprovado. Se ele não foi aprovado, mas não zerou em nenhuma prova, ou seja, ele obteve classificação, para que ele continue podendo concorrer a uma vaga, ele deve então protocolar os seus documentos no site do NC de 25 a 29 de janeiro. Se ele não colocar os documentos lá, nessa segunda chance aqui, ele está eliminado do processo. E a festa de boas-vindas seguiu durante toda a tarde, embalada com as baterias da UFPR, comemorações e abraços, mas principalmente, muita lama para extravasar a alegria daqueles que agora fazem parte da Universidade Federal do Paraná.